Hoje é quinta-feira, dia do programa Humanas Contexto. Mais do que nunca, estamos aqui juntos, firmes e fortes, ajudando você a gabaritar a prova de Ciências Humanas e, sobretudo, garantir a sua aprovação. Hoje, nós estamos trabalhando em horário diferenciado, viu, Linhares? Por quê? Ah, já está chamando para mim. Alô, vocês! Sejam todos muito bem-vindos ao mais um programa Humanas Contexto. Professor Gilberto Patiçaeff, professor de História, de Atualidade, professor Francisco Linhares, professor de Geografia e Atualidade. Aqui, numa jornada de um ano, acompanhando você para a grande prova que acontecerá no dia 5 de novembro, prova do Enem, e para os diversos vestibulares do Brasil também, ok? Nós dois somos seus grandes companheiros nessa longa jornada, até a universidade. Com certeza, esse é o nosso maior prazer de estar aqui com você, te acompanhando, falando os principais assuntos, melhorando o teu repertório sociocultural, fazendo a intertextualidade, tudo isso que você será cobrado, será preciso para você tirar uma excelente nota, uma excelente média rumo à universidade, meu parceiro. Como é que estamos aí? Rapaz, essa é a hora de fazer o print, tá? Você que me acompanha pelo arroba Francisco Linhares, muito boa tarde, satisfação estar com você. Faz o print aí dessa tela, faz o print aí do Linhares, tá certo? Manda para os grupos de atualidades que a gente vai começar, tá? Você que me acompanha pelo arroba História com Gilberto também, mais do que nunca, chega junto, faz o print, manda para a galera para a gente começar a trabalhar, beleza? Desejo bem-vindos! Olha, é o seguinte, a gente vai falar de hoje... Peraí, meus mamíferos e minhas príncipes, faça a gentileza, manda um print aí para o pessoal que tem tempo agora à tarde, a partir agora das 17 horas e 11 minutos... Eu gostei desse bordão, meus mamíferos e minhas príncipes. É, sim, ok? Manda um print aí para a galera, diz que começou o programa Humanos Contexto, o programa mais importante de atualidades e de ciências humanas do Brasil, né? Esse horário das 20 horas não tem quem bata, viu, parceiro? Verdade. Então não adianta nem inventar não, porque aí tem o professor Gilberto e o professor Linhares, e o professor Gilberto e o professor Gilberto, nós quatro estamos aqui junto e misturado, ok? É verdade. Acompanhando você até a sua jornada na universidade. Vocês sabem que essa transmissão, ela não tem limite, né? Tem que mandar um abraço aí para a galera do Tocantins que está acompanhando a gente. Ixi, muito bom! Tem uma galera de São Paulo que está acompanhando a gente, tem uma galera de João Pessoa gigante que está acompanhando a gente, tem gente em todo o Brasil que está acompanhando esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, mais do que nunca, nosso objetivo é fazer uma educação à distância, sem distância. É por isso que nós estamos juntos e vamos em frente, né, Linhares? Sem mais derrota. Antes de mais nada, eu quero mandar um forte abraço a todos os meus alunos de Maceió. Amanhã não! Sábado, dia 7, professor Linhares, no superaulão de atualidades do Colégio Marista em Maceió, lá no Shopping Maceió, ok? Nós temos um encontro marcado. Infelizmente, já não temos mais vagas, né? Todos os ingressos estão esgotados, né? Mas no sábado nós estamos lá com o pessoal do Marista de Maceió. Vocês não pedem por esperar, tá certo? Uma surpresa muito grande e assuntos de atualidades lá, uma manhã inteira de atualidades, beleza? Grande abraço aí pra galera de Maceió e também aproveitando a oportunidade, sábado agora, dia 7, o professor Gilbert vai estar na cidade de Mamanguap, participando do Aulão do Brinquedo, projeto social muito legal, viu, Linhares? É o Aulão da Paraíba, o Aulão do Brinquedo. É, o Aulão do Brinquedo é um aulão que já acontece aí há um certo tempo, o professor Ivo Filipe que organiza. E além de tudo, há toda uma ação social, por quê? Pra você entrar nesse Aulão, você precisa doar um brinquedo. É, é verdade, por quê? Tá chegando aí o Dia das Crianças, o professor Ivo faz essa ação social distribuindo brinquedos para as crianças. E na semana seguinte, a gente tem também muitos eventos legais pra participar. Estaremos participando de um mega evento lá em Fortaleza, no Shopping Center em Guatemi. A gente vai participar do Aulão do Feirão do Estudante. Vou estar ao lado de grandes professores, grandes professores que desenvolvem um trabalho na internet. O arroba Matemática Rio, o arroba Prof. Carlos André também estará presente conosco. O arroba Física Total, que é o professor Ives Urquiza, estará participando desse Aulão. Então a galera é muito massa. Fortaleza, dia 15, estarei por aí, tá? Vou participar do Aulão do Brinquedo. O Aulão do Brinquedo não. Vou participar do Aulão do Feirão do Estudante. E do Aulão do Colégio Master. Isso, vou participar do Aulão do Colégio Master. Vou estar com o meu parceiro lá, o professor Liares, lá no Shopping Rio Mar. Isso, dia 15, dia 12. Eu quero mandar um abraço aqui pra todos do Colégio Telei. Os dias 12, Aulão de Atualidades, lá pras turmas da segunda série do ensino médio, pra terceira série do ensino médio e pra pré-vestibular, beleza? Tamo junto. Beleza, então. Você que é de Fortaleza, se programa. Dia 15, Shopping Guatemi, Shopping Rio Mar, outro Aulão e palestra depois, no final do dia, lá no Shopping Guatemi. Uma palestra bem legal que vai ser ministro. Agora, tá bem agitada, né? O dia 28 de outubro, o maior Aulão do Brasil. O Aulão da FPB. O super Aulão da FPB. Hoje, uma das melhores universidades do Brasil e uma das melhores também daqui, na nossa grande Paraíba, beleza? Dia 28. As inscrições começam dia 12, não é isso, Gilberto? Isso, verdade. Dia 12 vai ser disponibilizado um link através da bio dos professores que participarão do evento, através daqueles que moram aqui em João Pessoa. Você vai chegar junto pelo Facebook e também pelo TV, rádio, outdoor. Vai ter uma publicidade bem grande desse Aulão. Então, todo mundo da cidade de João Pessoa vai estar ligado. Ano passado, a gente trabalhou com 7.200 alunos. 7.200 alunos, esse ano a gente quer superar. Isso. Essa é a nossa meta, né? Nossa meta é trabalhar com 10 mil, redondinho. A gente vai trabalhar com 10 mil. Será que cabe ali na Domuzol? Rapaz, só quem lotou a Domuzol foi o Wesley Safadão. Quem mais? Gabriel Diniz. Gabriel Diniz. E o Whindersson Nunes e a gente. Pronto, garoto. E o mais legal, viu? Nós lotamos a Domuzol falando, sabe de quê? De educação. Perfeito. E é porque tem gente que diz que esse país não tem jeito. E o que o jovem não gosta de estudar. Verdade. Por mais que o país vá na contramão da educação, a gente vai no caminho certo. Então, tamo junto e vamos que vamos. Falando de educação, vamos trabalhar? Vamos puxar o carro. Posso puxar? Vamos puxar. Vamos cair pra dentro. Só fazendo uma rápida recapitulação da aula passada. Mano, é tu, Zé Rueva. Vai. Tu que faz. Tu vai me atrapalhar de novo. Não, vai, vai. Então, obrigado. Tem um roteiro. Eu tenho um roteiro. Eu trabalho com roteiro. Minha vida é toda roteirizada. Toda roteirizada, tá? Então, pronto. Vamos trabalhar. Pessoal, é o seguinte. Você que nos acompanhava na semana... Pabllo! Você. É porque eu gosto do Pabllo Vittar. Aí, Beto. Pabllo! Vai, Pabllo! Tu sabe como é isso o meu arruma de membro dentro dos grupos de WhatsApp com essas tuas viadagens, viu? Pabllo! Eu sou o Pabllo. Posso começar? Eles que gostam de escavar o dente. Posso começar? Vai, vai, vai. Manda, 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 vem. Ah, meu Deus. 17 minutos. Fazia 6 minutos no ar hoje. E o horário nove. Rapaz, olha. Se eu fosse... Se eu fosse... Se eu fosse... Arrocha, arrocha. Se você trabalhasse pra mim numa escola, eu ia te demitir por enrolar a aula. Porque tu tá enrolando aqui a 17 minutos. Vai, vai, vai. Manda, vem. E aí, galera? Então, vamos trabalhar. Pessoal, é o seguinte. Para aqueles que nos acompanham constantemente, na quinta-feira passada, nós estávamos trabalhando a década de 80. E nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre a década de 90. O que é que eu tenho de relevante na década de 90? Na década de 90, eu tenho o governo do senhor Fernando Collor de Mello, eu tenho o governo do senhor Itamar Franco, eu tenho dois governos de Fernando Henrique Cardoso. E, sobretudo, nesse interim, nós vamos nos deparar com a criação de um plano econômico que sobrevive até os dias de hoje. Eu estou falando do plano real. Mas, claro, mais do que nunca, falar desse momento é tentar entender como esse processo ele foi construído. Esse é o nosso grande objetivo. Visualize o seguinte. Na década de 80, inclusive nós falamos sobre isso na aula passada, por isso eu vou ser bem sucinto. Na década de 80, especificamente em 1983, um deputado chamado Dante de Oliveira envia para o Congresso uma emenda cujo objetivo era implantar eleições diretas para presidente da República no Brasil. Inclusive, essa emenda motivou milhões de brasileiros a irem às ruas em um grandioso movimento chamado Direta Já. Naquele momento, a emenda Dante de Oliveira foi aprovada na Câmara de Deputados, a população brasileira foi ao frisson, a Fafá de Belém cantava o In Nacional, o Lula estava em cima dos trios elétricos gritando 1, 2, 3, 4, 5 mil, eu quero votar para presidente do Brasil, o Fernando Henrique Cardoso, aquela galera da música que foi exilada, a galera do teatro, que foi exilada, a galera do cinema que foi exilada, a galera da política que foi exilada volta para o Brasil e volta em uma perspectiva, dizendo, eu quero votar para o presidente. Resultado, no Senado, a emenda Dante de Oliveira não passou, em 85 rolou uma eleição indireta para presidente da República. Nessa eleição, foi eleito Tancredo de Almeida Neves, morreu poucos dias antes de tomar posse e o Congresso diplomou José Sarney, seu então vice, como presidente da República. No governo Sarney, pós-constituição de 88, é realizado o processo eleitoral direto para presidente. Sarney implantou eleições diretas para presidente. E nesse projeto, você tem, em áreas, 22 candidatos a presidente da República. E nesse momento eu desafio, faço o seguinte, pegue um papelzinho aí, só para que a gente possa se divertir, e anote o nome dos candidatos a presidente da República no Brasil na última eleição. Eu tenho certeza que você não vai lembrar de todos. imagina quando tu tinha 22 candidatos a presidente da República. 22! Professor, me dê nomes dos candidatos relevantes. Ó, Fernando Collor de Melo foi candidato a presidente, inclusive ele ganhou esse processo eleitoral. Luiz Inácio Lula da Silva foi candidato a presidente, foi para o segundo turno, quase ganhava eleição, viu, Linhares? Mas acabou não ganhando, daqui a pouco a gente fala um pouquinho desse processo eleitoral. Afife Domingos foi candidato. Manuel Corrêa foi candidato. Leonel Brizola, lembra do Brizola, que era cunhado de João Goulart, foi candidato a presidente da República. E após a primeira prévia eleitoral, eu tinha uma situação que era muito interessante. Eu tinha Collor, com a maior intenção de votos, e em segundo lugar Leonel Brizola, em terceiro lugar Lula, e lá na Rabeta, um cara chamado Corrêa, Manuel Corrêa, viu, Linhares? E o partido do Corrêa diz, Corrêa, bicho, tu não tá despontando nas pesquisas eleitorais, tu não vai ganhar nem paciente de condomínio. Não, não, bicho, tu não vai ficar não. O Manuel Corrêa, ele retirou a candidatura dele, viu, Linhares? Para presidente. E adivinha, macho? Foi substituído por um cara chamado Silvio Santos. Ele mesmo. Mas, 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 oi, quem é que eu vou chamar? Silvio Santos foi candidato a presidente da República. O que é o Silvio Santos, cara? Silvio Santos é um comunicador. Silvio Santos é dono do sistema brasileiro de televisão, que estava saindo candidato a presidente, jogando aviãozinho de dinheiro na cara de todo mundo. E ele simplesmente aparece como candidato poucos dias antes da eleição. Pode isso, Arnaldo? Pode ou não pode? Mas poder pode, né? Poder pode, mas, mas, alguém precisa dizer que pode, não é isso? E o Supremo Tribunal Eleitoral, mediante uma denúncia do Brizola, o Brizola disse, olha, é imoral o que o Silvio Santos está fazendo. Se ele queria se candidatar a presidente da República, por que que ele não se desincompatibilizou da TV? Se ele queria se candidatar a presidente da República, por que que ele não fez as cinco prévias obrigatórias de se fazer em um partido para lançar um candidato a presidente da República? Por que que ele não participou dos debates? Ora, Silvio Santos não era político. E por não ser político, não tenha dúvidas, o Silvio Santos, se tivesse entrado nos debates, ele ia levar porrada, por que debate não é um show de calores que ele fica frescando com as velhinhas. Você concorda comigo? Uhum. Silvio Santos, meu amigo, quando teve seu nome lançado candidato a presidente, o Ibope passa uma pesquisa. Maior intenção de votos. Adivinha de quem era? Do Collor. Segundo lugar, mamá, mamá, ok, é que eu vou chamar. Silvio Santos, só que o Tribunal Superior Eleitoral. Proibiu o Silvio Santos de sair candidato a presidente. O Brizola bateu tanto no Silvio Santos que ele perdeu popularidade. E quem foi para o segundo turno foram duas pessoas. Um chamado Luiz Inácio Lula da Silva e outro chamado Fernando Collor de Melo. Linhares, quem é que você acha que era melhor no debate? Sem paixões, tá? O Lula ou o Collor? Primeiro, diga para esse povo de que lugar saiu o Collor. O Collor era pobre? O Collor era rico? Não. Qual o cargo que o Collor tinha antes de se sair candidato a presidente? Pois é, ele era um ilustre governador desconhecido do estado de Alagoas. Verdade. Como a maioria dos brasileiros hoje, pouco sabemos sobre alguns estados do Nordeste, sobre todos os estados onde há um nível maior de desigualdades, como por exemplo o estado de Alagoas, o Collor era um ilustre desconhecido. E passou a ser conhecido depois de ações midiáticas. A Rede Globo de Televisão foi a grande responsável pela eleição do Fernando Collor de Melo, tirou o Collor do ostracismo, levou o Collor com as suas imagens para o Jornal Nacional, que era assistido por 80% dos brasileiros, num horário que tornou-se nobre, né? Aquele horário que tornou-se a partir das 8 horas. Fiz besteira. A partir das 20 horas. Não, tá tranquilo. A partir das 20 horas. Então, o que é que acontece? Quer dizer... Ah, foi mal. Fiz merda. Fiz merda. Gância, a partir do momento em que o Collor aparece, atrás de um grupo, assinando 20 mil cheques para servidores que naquela época eram conhecidos como servidores fantasmas, ou aqueles servidores que ganhavam salários altíssimos na época, chamados de Marajás. Marajás, é verdade. O Collor ganha notoriedade no Brasil, ganha a capa de uma revista chamada Veja, aqui no Brasil, tá certo? Que é lida por milhões e milhões de pessoas. A partir dali, a candidatura do Collor, ela tem um crescimento fabuloso. Mesmo assim, no último debate, e os últimos debates no Brasil, o debate para presidente, sempre acontecem na Rede Globo de televisão. Vocês já devem ter percebido isso. No último debate, restou o Fernando Collor de Mello e o Luiz Inácio Lula da Silva. Durante esse debate, o Collor era orientado pelo José Bonifácio Sobrinho. Boni. O Boni. O Boni da Globo. Que era o chefe de programação da Rede Globo de televisão. O Boni, ele mesmo conta que queria colocar uns pontos brancos no paletó do Collor, para parecer caspa. Queria fazer com que o Collor parecesse um homem suado. Suado. Glicerina. Glicerina no Collor. E fez o Collor levar uma quantidade muito grande de pastas, cheias de papel em branco, para deixar o Luiz Inácio Lula da Silva desestabilizado, acreditando ele ali que fossem os dossiês. Porque aqui no Brasil, os políticos gostam muito de preparar dossiês e ameaçar os seus adversários. Tá certo? Então foi isso que aconteceu. Naquele dia, o Collor ainda se saiu menos ruim do que o Lula. Mas ainda assim, a Rede Globo de televisão fez questão de editar aquele debate, fazendo com que o Lula respondesse coisas completamente desconexas e o Collor, que não tinha se saído tão bem, tivesse um desempenho maior, e repetiu isso na quinta, na sexta e no sábado, que antecedia as eleições. O Lula, no sábado, ainda estava mais ou menos com 2% à frente do Fernando Collor. No domingo, a grande surpresa, né? O Collor de Melo foi eleito presidente no lugar do Luiz Inácio Lula da Silva. Antes, eu gostaria de fazer uma contextualização, Givert, que agora é que entra o diferencial do nosso programa. O programa Humanas Contexto. Isso, porque aqui História e Geografia, e os dois sabemos que o que o Enem realmente pergunta, o que realmente o Enem exige de você, é que você consiga estabelecer relações entre os fatos. 1989 é um ano, portanto, decisivo para o Brasil. É o ano do restabelecimento das eleições diretas. Até então, as eleições que levaram José Sarney à presidência foram indiretas. Isso, eles sabem disso. Então, agora, em 1989, vêm as eleições diretas. 1989 também é o ano do chamado Consenso de Washington. Verdade, importantíssimo. Então, o Consenso de Washington, o que é que é? São um conjunto de medidas que se tornaram o receituário básico do Fundo Monetário Internacional para aqueles países que tinham uma grande participação do Estado na economia e que desejavam se inserir dentro do grupo de potências econômicas, os chamados Global Traders, né? Para que eles pudessem ter uma maior competitividade comercial. E os países que têm essa intervenção do Estado na economia não tinham tanto essa disponibilidade. E aí a galera começa a pensar no conceito de Estado mínimo, né? Isso. Mas, na verdade, quando é que começa o conceito de Estado mínimo, né? Ele é testado a partir do dia 11 de setembro de 1973, quando existe um golpe de Estado no Chile de Salvador Allende, né? A partir dali, Augusto Pinotier, o general Augusto Pinotier, vai fazer as primeiras tentativas de abertura do capital, né? Ali é onde é introduzido o neoliberalismo. Também é bom lembrar que países desenvolvidos também adotaram medidas neoliberais. É o caso de Margaret Thatcher, a primeira mulher eleita primeiro-ministro do Reino Unido, em 1979, adota as medidas liberalizantes da economia. A partir de 1981 é eleito o ator de Hollywood, chamado Ronald Reagan, através dos investimentos de um banco chamado Merrillink, então ele não sabia PN, né? Nem de política, nem de economia, de nada. Ele estava ali e era um bibelô que estava à frente, né? Apenas aparecendo com a sua carinha bonitinha, né? Falando ali algumas asneiras, né? Fazendo uma instabilidade muito grande em termos de Guerra Fria. Eu até associo muito ele à figura do Donald Trump. Mas, naquele momento, os bancos tomavam as rédeas da economia norte-americana, começava um processo ali de diminuição de impostos para a camada mais rica e um aumento de impostos para a camada média. Por sinal, a classe média iria sentir bastante. Em 1983 é a vez de remulticou na Alemanha de adotar as medidas neoliberais nos países desenvolvidos. É bom você anotar isso, é bom que você tenha em mente isso, porque esses são dados fundamentais e importantes para que você lembre que nos países desenvolvidos, sim, foi adotado o neoliberalismo. Entretanto, nesses países não foram vendidas empresas consideradas empresas do ramo estratégico. Ao contrário do que muita gente fala no Brasil, nesses países ainda existe uma forte participação do Estado na economia. Essa ideia de discussão, de neoliberalismo, de capitalismo, de comunismo e blá 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 fica só para a gente aqui, que somos esses cidadãos comuns. Lá em cima, onde existe realmente o establishment, nas decisões, sabe perfeitamente que o capitalismo não vive sem o Estado. Sem o Estado, o capitalismo, basicamente, não existe, não é nada. O Estado serve para proteger os investimentos capitalistas, que os ricos, que pagam poucos impostos, que o digam. Muito bem. Voltemos, portanto, ao Consenso de Washington. O Consenso de Washington é um conjunto de medidas que será proposto, portanto, para os países subdesenvolvidos adotarem e abrirem as suas economias. Naquele mesmo momento, dia 9 de novembro de 1989, estava acontecendo a Primavera Alemã, mais conhecida por nós como Queda do Muro de Berlim. Naquele momento ficava muito claro que o mundo estava acabando com uma dicotomia. A velha ordem mundial, aquela ordem bipolar, estava acabando. E as eleições no Brasil demonstravam justamente isso. Elas eram um reflexo do que estava acontecendo no mundo. Por quê? O Luiz Inácio Lula Silva representava o socialismo que estava ruindo. Representava a ruína, representava algo que ia ficar para trás. Fernando Collorino Melo, o mais novo presidente da República do Brasil, era um cara que se mostrava atlético, era um cara que se mostrava com saúde, preocupado com abertura econômica, com fazer desenvolver a economia do Brasil. Então ele seria o ideal, no caso, para o mercado financeiro, o ideal para ser eleito presidente do Brasil. E assim aconteceu em 1989. Deixa eu só pegar a carona aqui do que você está falando. Foi eleito presidente para o Brasil. Vamos caracterizar o que é o Fernando Collor de Melo. Primeiro, Collor, ele não enriqueceu por causa de política. Collor, ele é herdeiro de uma família abastada. Tanto que a família dele é proprietária de terra do estado das Alagoas. Tanto que a família dele é dona da afiliada da rede Globo de televisão que reproduz o sinal no estado das Alagoas. Nessa época a família dele é dona. E ele era dono também de um jornal chamado Gazeta de Alagoas. Como governador de Alagoas, ele constitui um bom governo, um governo positivo e num momento de vacância mesmo, política, ele não se destacar. Você imagina que tivesse 22 cavalos correndo, ele conseguiu correr mais rápido e acabou saindo na frente. Agora, o que é o Fernando Collor de Melo? É um produto construído pela rede Globo de televisão. Você muito bem falou agora do Boni. Primeiro, o que é o Fernando Collor de Melo? Em primeiro lugar, o Fernando Collor de Melo é faixa preta de cada teto. Sabia disso? Fernando Collor de Melo, atleta, fazia Cooper. Na época apareceu um médico chamado David Cooper dizendo, olha, a melhor forma pra você se livrar dos seus problemas cardíacos é fazer Cooper pra ficar com o Cooper feito. Perfeito. Beleza. Resultado, morreu uma ruma de gente. Não. Morreu uma ruma de gente. Sabe por que morreu uma ruma de gente? Porque os velhinhos de 950 anos estavam fazendo o Cooper. Correndo, estresse cardíaco, a máquina parava e morria. Aí o David Cooper disse, não, não, tá errado. Você não deve fazer o Cooper. Agora que eu vim falar. Você deve caminhar. Matou a ruma de gente. Matou a ruma de gente. Matou a ruma de velho. E o Collor lá, ó. Fazendo o Cooper. Garotão. O bicho era garotão, viu? Adorava andar em carro de luxo. Inclusive, ele chegou a dizer que os carros brasileiros eram um bando de carroças. E a Rede Globo tava acompanhando toda essa trajetória atlética dele. Olha pra cara dos antigos presidentes da República. Depois que tu olha lá no Google, bota assim, ó. João Batista de Figueiredo. Pega a imagem dele. Parecia um bulldog. Depois pega o outro. Ernesto Geis. Olha pra cara do indivíduo. Andava de óculos escuros até a noite. Vê o Castelo Branco. Que a beleza dele era interna. Era dentro dos ossos. Aí aparece o Collor. O cara, boa pinta. Uma democracia brasileira ainda muito jovem. Muitas mulheres votavam no Collor porque achavam o Collor bonitão. Boa pinta. A Rede Globo construindo uma campanha progressiva do Collor. Mas mesmo assim, nos debates, ele não estava indo bem no conflito com o Lula. Não emplacava, não emplacava. Por quê? O que é o Lula? O povo brasileiro. O povão. O que é o Collor? O Collor era uma mofadinha. O Collor era o playboy. O Collor era um cara que não se encaixava aos olhares da população brasileira. Por isso, o chefe da campanha dele, um cara chamado Miguel Pires Gonçalves, procurou o Boni da Globo e disse Boni, me ajude a colocar o Collor em pé de igualdade com o Lula. O Boni olhou pra cara do Collor e disse Collor, peraí, deixa eu assaiar teu cabelo porque gente normal tem cabelo que assanha. Cara, tu não transpira. Os mortais transpiram. Bota aqui, ó, glicerina na cara do Collor. Vamos arrumar caspa pra botar aí no seu cabelo. Não, caspa, eu não quero não. Respeite o meu cabelo. Tem que respeitar o cabelo do presidente. Não vamos botar caspa no cabelo do rapaz, não. Então, deram a garibada do Collor e a maior estratégia de todas foi. Collor, você vai entrar pro debate com pastas de baixo do braço. Tu sabe qual era as cores das pastas? Verde e amarelo. Até nisso, em pessoa. Talvez você não se recorde, mas na campanha do Collor, o nome dele era escrito assim, ó. C, O, L, 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 O, R. Um L era verde e outro L era amarelo. As cores das pastas, verde e amarelo. Tu acredita nisso? Com pseudo-denúncias contra o Lula. No debate, o debate foi recortado e os caras conseguiram tirar votos de indecisos e direcionar pra Fernando Collor. Collor foi eleito e ao assumir o país em 1990, Collor constitui-se-á como o primeiro presidente neoliberal do Brasil. E eleito democraticamente pós-ditadura militar. Isso. Eleito democraticamente pós-ditadura militar. O cara que vai ser responsável por abrir as portas do Brasil para o capital internacional. Por sinal, gente, primeiro dia, um dia depois de assumir a presidência, Collor anunciou uma série de medidas que visavam reorganizar a economia nacional. Só um parênteses, essas medidas têm nome. Como é que elas se chamavam? Plano Collor. Isso. Criado. Calma. Na realidade, o que ele faz? Ele coloca a ministra Zélia Cardoso de Mello à frente. Miséria Cardoso de Mello. Pois é, à frente da pasta da fazenda. Então, o que é que ela anuncia? O Plano Brasil Novo, que ficou conhecido como, como o Gilberto disse, Plano Collor. Plano Collor I, depois Collor II. Então, você que está nos assistindo, é importante que você anote essas características do Plano Collor ou Plano Brasil Novo. Um dia depois de assumir a presidência do Brasil, o Collor já anuncia. Por quê? Porque ele recebe uma herança. Está certo? Eles mesmo gostam de dizer a chamada herança maldita dos militares. A herança maldita do período do José Sarney. Vocês lembram da aula passada que nós falávamos que um dos melhores investimentos era a poupança? Lembram que nós falávamos que as pessoas vendiam uma casa que tinham a mais, um carro que tinham a mais, pegavam o dinheiro e colocavam na poupança? As pessoas agora irão se arrepender do que fizeram. Vamos lá. Primeira medida. Extinguiu a moeda, o cruzado novo, e volta o cruzeiro como moeda nacional. Qual era a ideia? Cortar três zeros, desvalorizar a moeda. Desvalorizando, pelo menos desvalorizando a moeda, você aumenta as exportações, teoricamente. Está certo? Aumentar as exportações quer dizer, sai produto, entra dinheiro. Então, isso seria teoricamente bom para a economia brasileira. Dois, confiscou por 18 meses os depósitos em contas correntes e cadernetas de poupança, gente. O meu nome diz, empréstimo compulsório. Agora, vem cá, tem uma coisa para te falar do empréstimo compulsório que muitas pessoas não se recordam, se não recordam, se acabam não conhecendo. Collor, ele pegou emprestado, sem lhe pedir autorização, 80% da grana que você tinha, tanto em conta corrente como em caderneta poupança. Fato esse é aplicado em contas de pessoa física e em conta de pessoa jurídica, ou seja, em todas as pessoas. Mas não pense que se você tivesse um milhão na conta, ele iria retirar 80% de todo o seu dinheiro. Não. Existia um teto. Qual era o teto? No valor de 1.200 dólares. Se você tivesse equivalente a 100 mil dólares na sua conta, ele iria pegar, no máximo, 1.200 dólares. Se você tivesse 1.200 dólares na sua conta, ele iria tirar 80% de 1.200 dólares. Se você tivesse 5 mil dólares na sua conta, o máximo que ele iria retirar era 1.200 dólares. Não pense que isso é pouco dinheiro, isso é muita grana. Tome como referência que em 94, um salário mínimo era 70 reais, cara. Em 94, um salário mínimo era 70 reais. 70 reais era 70 dólares. Se você fizer uma comparação esdrúxula, porém, que nos serve de orientação, é algo aí, cara, em torno de 15 salários mínimos. Se você comparasse com os dias de hoje, era algo em torno de 15 mil reais. Quem é que mais vai ser prejudicado com o empréstimo compulsório? É o pequeno e o médio, porque o grande praticamente não sentiu. Na época, como a poupança gerava lucros elevados, todo dia você sacava dinheiro, comprava o que você queria e o que você não gastasse, você tinha que depositar na poupança para que o dinheiro não se desvalorizasse. Tanto que tinha uma operação financeira que caracterizava isso, que era uma operação chamada overnight. Tu lembra do overnight? Você pegava a grana, botava na conta e pegava o juro do dinheiro guardado naquele dia. A inflação, pessoal, ela era altíssima. Em Sarneio você chegou a ter uma inflação de 1.782%. Collor vai ter uma inflação acumulada de 2.750%. A poupança, um desastre. A poupança girava algo em torno de 89% ao mês. Ou seja, todo dia tinha que retabular preço de produto e você não podia tirar dinheiro do banco. Qual era o perfil do investidor brasileiro? A grande maioria, o povão, a galera, pegava a grana, botava na caderneta de poupança. Os mais abastados, por não confiarem na estrutura econômica do Brasil, compravam dólares, guardavam embaixo do colchão ou então compravam ouro. Mas a maior parte da população fazia a utilização da poupança. Como mulheres muito bem dizem, poxa, eu tenho uma casa, eu vou vender essa casa, vou pegar a grana e pá, vou botar a grana no banco. Pô, vou viver o maior tempão sem fazer nada. Vou viver de juros. Não, e outra coisa, imóvel não tem liquidez. Na poupança poderia tirar a hora que eu bem entender se quiser. Era essa a ideia. Só que aí ele confisca os depósitos em caderneta de poupança. Verdade. Só respondendo aqui, viu, Linhares, rapidinho. Teve alguém que estava falando, na parte que estão me bloqueando aqui no Instagram, eu gosto de assistir as lives. Meu velho, a gente só bloqueia, eu especificamente, né? Tem um Instagram que é meu, tem um do Linhares, eu só bloqueio um tipo de pessoa. O pessoal que faz a utilização de palavras de baixo calão. Inclusive, no transcorredor ano, eu só bloqueio uma pessoa. Eu acredito que não foi você. Talvez você esteja com alguma inconsistência aí no seu sistema. Qualquer coisa, manda um direct aí pra mim, tá? E a Lili Fontiboa, que é lá de Minas Gerais, cara, a Lili acompanha a gente desde quando a gente começou. Ela está perguntando se a gente vai ficar fazendo live sempre às 17 horas. Lili, não. Hoje, especificamente, tá, pessoal? Galera do Francisco Linhares e galera aqui do Arroba História com Gilberto, eu estou fazendo essa transmissão com o Linhares mais cedo, porque hoje à noite nós temos uma reunião com os professores que vão participar do aulão FPB. Não, não. Do maior aulão do Brasil. É, então, bicho, é importante. A gente vai se juntar com a galera justamente pra fazer a interdisciplinaridade em todas as disciplinas e bolar as estratégias que a gente vai usar pra dinamizar. Então, a gente vai fechar essa transmissão. Quando a gente fechar essa transmissão, a gente vai se reunir com a galera. Depois de se reunir, vai rolar uma social. Vai ter que rolar. Eu não gosto de reunião sem social, entendeu? Tem que ter um pedacinho de carne pra assar, tá certo? Tem que ter aquela água que o passarinho não bebe pra gente abrir as ideias, entendeu? Então, no final vai rolar essa reunião. Mas na quinta-feira que vem, a gente vai manter os trabalhos tais quais foram mantidos e com o meu limite, nós vamos juntos até a prova do Enem. Vai cá, fala mais aí. O que é que tem do plano Collor? Bicho, e tem um detalhe também. Você que mora aqui pertinho, aqui vizinho, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Pernambuco, ó, combina com a galera e vem te embora pro aulão. Pro super aulão da FPB do dia 28, agora, de outubro. Vem de 8, porque as inscrições são o quê? Custa quanto? É gratuito. Pronto, é só se inscrever no site, vem te embora, dia 28, será muito bem-vindo. Ó, pessoal de Campina Grande, pessoal de Mamanguá, tem muita gente, viu? Pessoal de Natal, pessoal de Goiânia aqui do lado, pessoal de Recife, esse é o perfil do aluno que vem, por isso que a gente consegue congregar um número de pessoas tão grandioso, agradecer, agradecer demais aqui. Mas será que vale a pena? Vale, vai nascer o dia todo. Mas não só vale a pena, porque além de você assistir aulas de qualidade com uma mega estrutura, só pra você ter uma ideia, a gente coloca lá na Domus Hall, a FPB coloca na Domus Hall a mesma estrutura de som que é utilizada no show do Roberto Carlos. Os telões que são utilizados são os mesmos telões que o Roberto Carlos utiliza quando vem se apresentar aqui na Domus Hall, que é a maior casa de show de uma pessoa. Mas mais importante que a casa de show, mais importante que os telões são os professores e sobretudo o feeling, a experiência desses professores. Porque no aulão passado, cara, foi um sucesso. Todo mundo conseguiu, se não encontrar a questão direta da prova, se aproximar da realidade das questões e a galera que veio, a galera ficou muito satisfeita porque de fato foi válido pra que se pudesse crescer de alguma forma. Então, mais do que nunca, dia 12 eu vou liberar o link. Vai sair link no Facebook, vai sair link no Instagram. Vai ter uma publicidade gigante rodando aqui. E, claro, aqueles que a gente não tem a oportunidade de conhecer, a gente vai se conhecer e se encontrar pessoalmente lá na Domus Hall. Mas vamos lá, Linhares, ok? Muito bem, vamos lá falar, vai lá. Gente, aí teve um outro detalhe. O Collor é conhecido por ser o responsável por adotar medidas neoliberais no Brasil, medidas liberalizantes da economia brasileira. Entretanto, o programa do Collor, o Plano Brasil Novo, o Plano Collor, olha o que é que ele tem. Congelamento de preços e salários. Ou seja, congelar os preços e congelar os salários nada mais é do que a intervenção do Estado na economia. Então, o Brasil estava se adaptando às medidas neoliberais. Outra característica, Collor começa a acabar com os subsídios e incentivos fiscais, o que significa dizer que os produtos que antes tinham subsídios do governo, ajuda governamental pra aumentar a produção, consequentemente pra diminuir o preço, agora terão seus preços aumentados porque o governo não financiará mais essa produção. Um outro. O lançamento do Programa Nacional de Desestatização. Todo aluno que já estudou neoliberalismo, a primeira característica que dá é processo de privatização. Pois bem, foi o Fernando Collor de Mello que começou o processo de privatização de empresas nacionais. Na realidade, o Collor chegou a privatizar 32 empresas nacionais, tá certo? Muitas empresas pequenas, né? Sim. Muitas empresas que os militares, que nunca, nunca houve corrupção durante a ditadura militar, eles até administravam com o Papai Noel, com o coelhinho da Páscoa. Durante a ditadura militar, os militares compravam empresas falidas dos seus amigos. O Brasil tinha empresas... Eu vou esconder meu rosto que se Bolsonaro ganhar, vou me prender. Pois é. Por causa de ti. Os militares, eles compravam empresas, fabricantes de bidê, de privada. Empresa Nacional de Fabricação de Branco. Privada. Pinico. De vassoura. Pinico. De panela. Rapaz, tu nunca ficou doente, não? Tu acha que pinico não é importante, não? Pinico é verdade. Mas aí você imagina um Estado... Eu vou usar pinico. O tamanho do Brasil ser um Estado administrador de uma empresa de panela. Uma empresa de privada. Só a cabeça de girico de alguns administradores que acharam que estavam fazendo um bem para o Brasil. Na verdade, estavam fazendo bem aos seus amigos. Mas como não tinha corrupção, a corrupção foi implantada há bem pouco tempo atrás por um governo. Então, é assim. Em 500 anos, nós não tivemos. Vamos lá. Manda um abraço aí para o professor Gusta de História, professor Gustavo Bonfim, inclusive. O professor Gustavo Bonfim está organizando um evento fantástico lá na cidade de Aracaju. Eu vou fazer uma participação no evento que o professor Gustavo está fazendo através da internet. É mais do que nunca. Educação à distância e sem distância. Meu amigo Gusta, vou mandar um videozinho show para você, tá certo? Para que a gente faça participação no seu evento. E tem outra. Vai rolar uma revisão aí, todo online na internet, chamado Super Humanas. Professor Gustavo Bonfim, de História. Professor Salviando, de Filosofia e Sociologia. Professor Geobrasil, Geografia lá do Rio de Janeiro. Todo mundo vai estar junto, fazendo o evento aí, numa parceria bem massa. Então, mandar um abraço especial para toda essa galera aí que está desenrolando na internet. Olha, aliás, dia 21, a galera está falando de Souza. E eu estou vendo aqui, bicho. Dia 21, eu quero falar para todos vocês aí, nessa região de Souza e adjacências. Dia 21, maior aulão da região de Souza e adjacência. É o aulão do colégio Monteiro Lobato. A CML. A melhor escola da região. Já, hipotência, hipotência. Já dê aula lá com a gente também. Inclusive, cara, a gente tem uma vontade muito grande de participar desses eventos juntos. Só que muitos eventos estão batendo e, por incrível que pareça, são poucas semanas até a prova do ENEM. Por isso que eu estou no estado, o Liar está no outro. Dificilmente a gente está conseguindo fazer eventos juntos na mesma cidade. A gente vai conseguir fazer um evento junto em Fortaleza no dia 15. E os demais, a gente está tudo separado. Por exemplo, a Escola Modelo de Iguatu, também nos acompanha aqui. Professor Helder Costa. Nós vamos estar lá, também com Helder Costa, fazendo uma grande revisão e um grande aulão da qualidade. Mas, bicho, deixa eu dar aqui as características porque já são 17 horas e 47 minutos. Hoje o programa Humanas Contextos está num horário diferente porque vai disponibilizar essa live por 24 horas e depois no YouTube do professor Gilberts e depois no YouTube do professor Linhares. Está certo? Ok? Então, anota aí mais uma característica, beleza? O lançamento do Programa Nacional de Desestatização e Privatização e a extinção de vários órgãos do governo, entre eles o Instituto do Açúcar e do Álcool. Quem criou? Opa! Eu preciso dar só um parêntesezinho aqui. Lembra das nossas aulas passadas que nós dizíamos que o Brasil tinha encontrado uma alternativa ao petróleo? Tinha sido o programa Proálcool e o Procarvão? Mais especificamente o programa Proálcool. O programa Proálcool chegou a fazer com que no Brasil 80% dos carros rodassem a álcool com carros com motores a álcool desenvolvidos pela Petrobras. Tecnologia média em Brasil. Beleza? Só que quando o Colal assume ele tira os incentivos para a produção de álcool tira os incentivos e acaba e extingue o Instituto Nacional do Açúcar e do Álcool. Então fala assim, é o fim do Proálcool? Bicho! E outra coisa as indústrias não vão mais produzir carro álcool porque era mais vantajoso produzir carro H? Zolina. Zolina, verdade. Também extinta o Instituto Brasileiro do Café. Extinta a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste e o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Imóveis, veículos, aviões, tudo foi colocado à venda. E o detalhe, houve redução dos gastos públicos. Quando eu falar isso daqui agora, essas são as principais características que o FMI exige para que um país adote as medidas tidas de estabilidade, as medidas de austeridade. Então, as senhoras e os senhores que farão o Enem daqui a pouco, quando falarem de privatizações, geralmente vão se referir a países subdesenvolvidos por causa do consenso de Washington. Agora que a Europa está em crise e a Europa também está adotando essas medidas, por exemplo, controle de gastos públicos, diminuição do papel do Estado na economia, cortes nos investimentos em infraestrutura, ok? Lá eles vão chamar de quê? Medidas de austeridade. Medidas de austeridade, beleza? Lá na Europa é medida de austeridade. Aqui nos subdesenvolvidos vai chamar de quê? De processo de neoliberalismo. Beleza? Conhecido popularmente como pacote da maldade. Agora aqui, deixa eu só sistematizar, tá? Para que você possa visualizar. Quais são as características do governo Collor que a gente está falando e que é importante que você anote. Primeiro, realização do empréstimo compulsório, um cruzado novo, ele foi substituído pelo cruzeiro, o Estado aumenta tarifas, há uma facilidade para importações de uma hora para a outra, tornou-se mais barato comprar produtos importados do que comprar produtos nacionais. A indústria brasileira não tinha competitividade, não tinha tanta qualidade, muito menos preço. de uma hora para a outra, chegam produtos importados sendo vendidos a um preço mais atrativo e com a qualidade maior do que a qualidade dos produtos oferecidos aqui no território nacional. Qual é o resultado disso? O Brasil foi mergulhado em uma crise sem precedentes. Literalmente, a economia entrou em colapso. Por quê? Pequenos empresários faliram, médios empresários faliram e os grandes capengaram, porém sobreviveram. Uma característica do governo Collor é a privatização de empresas estatais, redução de gastos públicos, dentre eles salários, aposentadorias e projetos sociais. Nesse momento, há o início efetivo do modelo neoliberal do Brasil. Qual era o objetivo de Collor? Controlar a inflação. Controlar a inflação. O grande mal do Brasil nessa época chamava-se inflação. Converse com seus pais, converse com os mais velhos, que eles viveram esse momento que eu estou falando e mais do que nunca, eles sabem o que é viver em uma sociedade classificada como uma ímper de inflação. Quais são os resultados de Collor? Um, redução do consumo, redução da produção, desemprego e falência. Vamos dar uma salva de palmas. E vamos dar uma salva de palmas para o povo brasileiro. Arrego, 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 arrego. Quem mais merece palmas é o povo que elege Collor no Parabéns. Parabéns. Eleito senador após o equipe fazer o segundo mandato. E ele está onde? Ele está onde? Ele está onde? Na Lava Japa. Parabéns para o povo brasileiro. Profissional. É, profissional. Profissional. Vamos para a frente. Mas peraí, 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 peraí. Não teve só coisa ruim no período do Collor de Melo, não, tá certo? Teve coisa boa. Teve. No dia 26 de março de 1991, ali era dado fim às rivalidades que existiam entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Ali era assinado o chamado Tratado de Assunção, que vai criar o Mercado Comum do Cone Sul-Vogo, que é resultado do processo de redemocratização do Cone Sul. Principalmente, Brasil e Argentina, tá certo? A Argentina também elegia o Carlos Mendes, que também ia tomar medidas liberalizantes da economia na Argentina. Só que a Argentina se tornou o melhor aluno do Fundo Monetário Internacional. Foi o país que mais cumpriu os ditames da cartilha do Fundo Monetário Internacional. E você vai ver o que aconteceu depois com a Argentina, beleza? A Argentina escutou o canto da sereia. Ela basicamente dolarizou a sua economia, enquanto o Brasil, cheio de receios, não iria fazê-lo. Justamente porque o Equador tinha dolarizado a economia, ok? E se arrependeu do que fez. Mas essa é uma outra história. E aí, aqui, esse comentário é interessante. O Claudino7790 tá dizendo, olha, aula top, muito massa, vocês estão com três pessoas online nesse momento e tem um vídeo serboço de alguém dançando. Dança aí, dança aí, que tá com cinco mil visualizações. Brother, é assim mesmo, a gente tá fazendo a transmissão fora do horário tradicional. No horário tradicional dá um pico com bem mais... Eu tô com dois aqui no meu. É, dá um pico assim com bem mais pessoas. Mas a live, ela fica disponível assim, 24 horas. A gente tem em média nessa transmissão a visualização de duas mil pessoas só no meu Instagram. Fora a visualização do Instagram do Linhares. Tanto que aqui, bicho, aqui João Pessoa, todo mundo assiste essa live. Mas mais do que nunca, é assim mesmo, irmão. Olha, no país existe dois tipos de pessoas. Os dominadores e os que serão dominados. E geralmente, aqueles que vão dominar são os que estão estudando. Então, a gente tem 13 só. Não tem tanto espaço pra gente dominando não. Beleza? Vamos que voa. E nem tem vaga pra todo mundo na universidade. Só pros melhores, só pros melhores. Vamos cair pra dentro. Mas mesmo assim, a gente agradece o teu comentário. Valeu, valeu. Isso nos incentiva a continuar fazendo esse trabalho, continuar desenvolvendo e vamos embora. Valeu, Claudino. Gente, quero mandar um abraço aqui para os alunos do pré-vestibular Destaque de Juazeiro do Norte. Abraço pro Destaque. Melhor pré-vestibular daquela região do sul do estado do Ceará. Não tem pra ninguém. Crato, Juazeiro, Barbalha. Lá é Depiveste. Lá é Depiveste. Destaque. O Destaque e o Núcleo Destaque. Por sinal, ontem nós tivemos aula no Núcleo Destaque. Nós fizemos um vídeo. Foi excelente. Estamos cumprindo lá a nossa meta. os alunos que passarão que serão os futuros médicos desse país. Pessoas assim que nós temos uma admiração muito grande. E aí, cara, o Fernando Collor de Mello ele cria o Mercosul. E ao criar o Mercosul nós fizemos só... Já está bem próximo de terminar, Juazeiro. 17 horas e 54 minutos. Eu queria só dar algumas características aqui. Gente, blocos comerciais. Há uma possibilidade muito grande de que caia na tua prova do Enem. Então eu vou só fazer aqui, Gilberto, uma compilação das fases porque passam os blocos comerciais. Beleza? São quantas fases? Isso é igual o faroeste. Acabou, tudo demora demais. Deixa eu falar 30 segundos. Coisa boa que Collor criou. Collor criou o PROCON, Procuradoria do Consumidor. Beleza? Collor criou a Justiça do Consumidor. Isso é extremamente importante. E Collor... Collor criou o Código de Defesa do Consumidor. É bom você anotar. Paralelo a isso, ele dá uma política de isenção de IPI para carros zero quilômetros comprados por portadores de deficiência e por taxistas, tá? Hoje a gente vê taxistas andando com carros novos justamente por causa disso. É um incentivo que Collor dá para promover a renovação das frotas automotivas. Sobretudo porque Collor disse os carros brasileiros são um bando de carroças. Isso. Na realidade, o Collor quando disse o Brasil não produz carros, o Brasil produz carroças, ele estava dando um recado para a indústria automobilística nacional. Verdade. Ou seja, ou vocês se adaptam à globalização ou vocês vão quebrar. Inclusive, ele atraiu muitas empresas multinacionais. Eu me recordo, na época, veio uma empresa russa para cá chamada... Lada. Lada, exatamente. Tinha um carro chamado Laika que parecia um tijolinho, sabe o tijolinho, um negócio em quadradinhos? Uma cocada, parecia uma cocada. Olha o que o Gil vai estar dizendo. E outro chamado Liva. Uma empresa russa. 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 É, russa. Ok, uma empresa russa. Por quê? Vendeu demais aqui, cara. Por quê? 1989, caiu o muro de Berlim, 1991, acabava a União Soviética. Quem é a herdeira política da União Soviética? A Rússia. Verdade. A Rússia agora tinha que adotar o capitalismo. Suas empresas se iam empresas privadas e, consequentemente, multinacionais. Tá aí, ó. Eu vou dar um abraço aí pra Matheus Mello e Márcio Madruga. Abraço, meu irmão. Sucesso aí pra vocês. Vamos pra frente, vai. Vamos falar dos blocos comuns. Pronto, pra gente finalizar. Então, os blocos passam por que faz? Área de livre comércio e a intenção é acabar com as tarifas alfandegárias. No caso, União Aduaneira. Aqui é assinada uma tarifa externa comum. Depois, os blocos passam a ser Mercados Comuns. Aqui, a ideia é livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços, capitais e ideias. Na quarta fase, União Monetária. Qual é a ideia? A união de todas as moedas em torno de uma única moeda. Quinta fase, União Política e Militaria. No caso, o único bloco que está na quinta fase, a União Europeia. A União Europeia, então, Linhades, ela tem uma constituição, tem, a chamada Tratado de Lisboa. A União Europeia, então, tem um único exército, tem um bloco de países, no caso, que ainda foi criada em 1949 como uma aliança militar capitalista chamada OTAN, que, como o Pacto de Varsóvia acabou pós-União Soviética, depois do fim da União Soviética, a OTAN, ela se fortaleceu. E hoje ela está em basicamente todos os países da Europa Ocidental, caminhando para os países do Leste Europeu, que são aqueles países que eram conhecidos da cortina de... Cortina de Ferro. Esse é um termo legal. A ideia, qual é? É fazer um verdadeiro cordão sanitário, isolando a Rússia, para que a Rússia jamais chegue o que um dia foi a União Soviética. Beleza? Então, são essas as coisas que passam os blocos comerciais. No caso, o Mercosul está em qual fase? Muitos alunos dizem, poxa, professor, o Mercosul está no mercado comum, o próprio nome diz, não, o Mercosul ainda está na segunda fase, é apenas uma união aduaneira. Mas eu consigo circular livremente com a minha carteira de identidade entre os países do Mercosul, mesmo aqueles que são apenas associados. É verdade. Mas se você quiser estudar, Gilberto, no Paraguai, você vai ter que tirar o visto para estudo. É o visto estudante. Está certo? É o contrário da Europa, onde foi assinado o Tratado de Tchengen e o Tratado de Tchengen te dá... Quanto é tratado? Tchengen. Tchengen. E dá livre circulação de pessoas pela Europa. Ó, para você ter ideia. Só um minutinho vai passar. No caso, o Reino Unido não o assinou. Está certo? Então o Reino Unido ele tinha essa dificuldade. Por quê? Porque se vêem como uma ilha fora da Europa. E está aí o que é que deu, né? O Brexit. Para que eu saia do Brasil e entre na Venezuela? Eu posso entrar com o meu RG? Pode, sim. Eu posso entrar na Guiana inglesa com o meu RG? Na Guiana, não. Eu tenho que levar meu passaporte. Isso. Está certo? Mas nos países que são associados, sim. Por exemplo, o Peru. O Peru não é efetivo. Está certo? Não é membro efetivo do Mercosuma. Você pode entrar na Bolívia. Você pode entrar no Chile. Você pode entrar com a sua identidade. Permanecer? Não. Tem que tirar o visto de permanência. Entendi. Está certo? Você entra com o turismo, né? Isso. No caso. Isso, eu entra com o turismo. No caso, os Estados Unidos e o NAFTA. O NAFTA está em qual fase? Está na primeira e não sairá dela. Quais são os países do NAFTA? Estados Unidos. Estados Unidos e Canadá e o México a partir de 1994 quando efetivamente é fechado o acordo do NAFTA. Cara, mas vem cá. A gente não pode esquecer de fazer o impeachment do Collor, né? Bicho, arrocha no impeachment porque faltou pouco tempo. Pronto, então vamos precisando basicamente um minuto. O irmão do Collor, um cara chamado Pedro Collor de Mello, fez uma série de denúncias bombásticas contra a Collor. As denúncias foram veiculadas através da Rede Globo de Televisão e ao mesmo tempo a revista Veja. Eu vou deixar de ser professor de história. Vou fazer papel aqui de testemunha ao pular da história. Eu vivi esse momento. Eu lembro desse momento. Claro que eu era criança, mas eu lembro que na Rede Globo de Televisão passaram a semana todo dia anunciando o Linhares. Não perca sexta-feira. Pedro Collor de Mello vai fazer denúncias bombásticas contra o irmão. E na sexta-feira a denúncia ocorreu. Cara, o Fantástico foi especial, especialmente criado pro Pedro Collor de Mello fazer a denúncia do Collor. E o que é que o Pedro Collor disse? Diz que o Collor de Mello era envolvido com drogas, diz que o Collor de Mello estava envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro associado à criação de empresas fantasmas e que o mentor de todo esse processo era o seu amigo pessoal, best friend e ao mesmo tempo tesoureiro da sua campanha política. Um cara chamado PC, vulgo Paulo César Farias. Um procurador protocolou o pedido de impeachment que foi apreciado pelos parlamentares. O rito de impeachment da ex-presidente Dilma respeitou o rito de impeachment de Fernando Collor de Mello. A pergunta aqui é quais foram as denúncias que aplicaram sobre Collor? Só um minutinho. Antes, o pobre coitado do Collor de Mello foi à televisão e pediu povo brasileiro pra você que me apoia, você que acredita em mim, saia no domingo em manifestação, saia no domingo com vestido de verde e amarelo. A Rede Globo de televisão aquela mesmo que elegeu o Collor de Mello porque não tinha recebido incentivos do período do governo do Collor porque o governo do Collor foi quem começou o processo de privatização, portanto, não tem dinheiro público para a empresa privada. Como a Rede Globo não recebeu, ela chama ao contrário. Se você é contra o Collor, esse corrupto que está acabando com a República Brasileira, saia de preto com a cara pintada. Deixa eu te dizer, tinha até uma situação interessante, tinha um tutorial no YouTube da época, viu? como pintar a cara de verde e amarelo. Aí você pegava dois tubinhos de tinta guaxa ou verde e amarelo, botava o dele e fazia. Creu, quando o Collor faz esse pedido, o que a galera faz? Acresceta um tubo. Botava aqui, três deles, verde, amarelo e preto. Aí colocava aqui, pá, por quê? São os caras pintados. Isso, eu falei no início. Isso, cara, qual foi o marketing político do nome do Collor? Collor, C-O-L-L-O-R. Verde e amarelo. Verde e outro L amarelo. O verde e amarelo que o Collor pediu é o L da marca da campanha dele, cara. E o povo diz, mostra tudo dentro aí, pô. Aí botaram verde, amarelo e preto. Chamados pela Rede Globo e televisão, começa o movimento chamado Movimento dos Caras Pintadas. Agora, repara, o que é que vai fazer com que Collor caia? Quais foram as denúncias aplicadas sobre o governo Collor? Primeiro, ele estava morando em Brasília em uma casa chamada Casa da Dinda. e a Casa da Dinda tinha um jardim que na época que se falava era do tamanho da floresta amazônica e que ele havia gasto dinheiro público pra fazer a reforma da Casa da Dinda. Foi dito que a secretária dele soube de forma privilegiada, e cara, desliguei um pouquinho só pra um caderno de raciocínio por gentileza. Vai, vai, a rocha. Ó, que a secretária do Collor recebeu informações privilegiadas do dia que ia ser feito o empréstimo compulsório. Portanto, na sexta-feira ela foi lá e sacou o dinheiro que ela tinha nas três contas dela. E enrolaram o Collor dizendo que ele comprou um carro um Fiat Elba com cheque fantasma. Pronto, esse foi o real motivo. É, ele caiu por causa disso. Aí ele caiu por causa do Fiat Elba. Agora, por quê? Porque das outras denúncias ele se esquivou. Isso. Da Casa da Dinda. Ele mostra o documento dizendo, olha, eu tenho direito a fazer a alteração de infraestrutura da casa que eu vou morar. A Marcela Temer é com medo de fantasminha. Mandou mudar toda a casa presidencial. Aí morrendo de medo de fantasminha. A desgraça daquela que é casada com o Michel Temer vai ter medo de fantasma porque, rapaz, o fantasma não faz mal a ninguém. E aquilo pelado? É a mesma coisa se olhar para o calçamento. A cara de calçamento da porra. Ó, a secretária do Collor, o Collor pegou do Bacen lá no Banco Central os dados dela, o sigilo bancário dela e mostraram que na sexta-feira ela não fez nenhum saque. Agora, qual foi a bronca do Collor? O que é que o Collor disse? A do Fiat Helga ele se esquivou também. Mas só que a pancada ainda pegou na cara dele, entendeu? Ele disse o seguinte, eu tinha um carro de luxo, uma caravan. Mas vocês sabem, todo domingo eu saio para fazer Cooper para ficar com o Cooper feito, entendeu? E quando eu fui sair para fazer Cooper, bateram no meu carro. Mandei reparar o carro. O carro não ficou bom. Não ficou bom. Você sabe aqueles carros que assim, quando bate, eles nunca voltam a ser o que eram antigamente? Pronto! O carro não estava bom, eu vendi o carro, recebi no pagamento do carro cheques fantasmas e eu comprei um carro simples, um mil de barato, um Fiat Helga para mim e tal. E por isso eu recebi esse cheque fantasma. E a argumentação dele foi interessante, porque ele disse o seguinte, olha, quantos brasileiros não receberam cheques fantasmas? Eu fui uma vítima. Vou lhe dar um exemplo, quem já foi aos Estados Unidos vai entender o que eu estou falando. Você vai aos Estados Unidos, os cheques nos Estados Unidos são simples folhas. Não tem o seu nome, não tem o seu CPF, é cheque ao portador. É outro padrão. Você escreve e pá, assina, acabou, resolveu o problema. No Brasil era assim também. Só que como não tinha identificação de quem era o cheque, era só o número da conta, facilitava o cheque fantasma. Aí o que o Collor faz? Não. Daqui pra frente, todo cheque tem que ter o nome do titular da conta e o CPF do titular da conta, pra que a gente possa identificar de onde é que veio esse cheque, quem é que está assinando o cheque. Mas, bicho, não deu pro Collor, o Collor foi impedido. Deve ter renunciado antes. Isso, inclusive, cara, dias antes, tipo, horas antes da votação do impeachment dele, ele chegou lá e disse, eu renunciei o cargo de presidente da República. Aí o Congresso disse, não, não, vai renunciar. Não, derraba a frente. Nós vamos botar o processo pra andar, porque isso vai ser impedido. Por quê? No ser impedido, ele perdeu, aliás, os direitos políticos por 8, 8, 8 anos. Nem podia votar, nem podia ser votado. Aí ele começou a viver uma tristeza. Foi com a cara assim, no chão. Ah, deixa eu te dizer, teve uma entrevista com aquele jornalista da Rede Globo, William Bonner, com esse presidente. Tipo, anos depois. E, nessa entrevista, o Bonner perguntou, Collor, o que você sentiu quando você foi impedido? Ele disse, foi a pior coisa da minha vida. Eu ia me matar. Sabe por que eu não me matei? Não me matei por causa do Brizola, que o Brizola soube, através de amigos em comum, que eu não estava muito bem, foi na minha casa e disse, cara, não se mata, deixa ser burro. Aí ele resolveu se matar, ele não se matou. Mas o que foi que aconteceu com o Paulo César Farias? Mataram. Assassinado. Ele e a namorada, a boizinha, que era novinha, era novinha a bichinha, viu? O velho daquele, o bichinho, virou viva. E o que aconteceu com o Pedro com o irmão da denúncia? Morreu. Ou morreu. E morte morrida? Rapaz. Pois é. As teorias conspiratórias. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Ah, gente, já está acabando, ele nos abriu aqui, ó, um minuto e cinquenta e dois. O Colo foi impeachment, quem que vai assumir? O vice-presidente. Quem era? Itamar Franco. Itamar Franco era mineiro. De que partido? Opa, qual é o partido? PMDB. Olha, mano. O PMDB já elegeu três presidentes, nenhum tinha voto. Nenhum passou por eleições. diretas, na cabeça. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? José Sarney. Os presidentes, né? José Sarney, que era vice de quem? Tancredo. Quem teve voto? Tancredo. Aí Tancredo morreu, assume o Sarney. Depois o Colo foi eleito, o Colo foi impedido, quem assume? Itamar Franco. Depois a presidente Dilma foi eleita, aí foi impedida, quem assume? Vamos falar aquele que não pode pronunciar. Eu fico até temeroso em falar essas coisas, entendeu? Melhor. Então, galera, é o seguinte, a gente vai fechar aqui a transmissão, mas deixa eu dizer uma coisa pra vocês, tá? Vai ficar um, por 24 horas o nosso vídeo, e a gente vai ter uma reuniãozinha bem massa com os professores que vão participar do aulão da FPB, e depois que a gente finalizar, a gente vai abrir uma transmissão pra vocês, pra mostrar um pouquinho dessa internacionalidade. Tira a música aí que eu vou botar, deixa você começar, eu vou terminar. Deixa eu te agradecer também, pessoal, no arroba História com Gilberto, nosso muito obrigado pela sua audiência, nós estamos concorrendo nesse momento com o jogo da seleção brasileira, que nós temos aqui ao vivo 20 pessoas, mais 20, 40 pessoas ao vivo, tá certo? Vamos assistir, vai ficar com o Gilberto Dias, honra por 24 horas, depois você nos encontra no nosso canal no YouTube, beleza? Pois eu vou botar uma música que representa você no Enem, porque no Enem só vai dar tudo, viu? Pessoal do Destaque Preveste, do Núcleo Destaque, do Colégio Beleza, do Colégio Márcio, do Colégio Monteiro da Mato Luiz Souza, do Marista de Maceió, o nosso muito obrigado a todos vocês, do Colégio Gêutabaú, só dá tudo!